Segundo o relatório anual sobre a situação da justiça referente ao ano judicial 2020-2021, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público de Cabo Verde, em matéria de contencioso, foram tramitadas a nível nacional neste período 257 ações cíveis e administrativas intentadas contra o Estado, equivalente a mais de 8% face ao ano judicial anterior, que foi de 238. Os valores totais dessas ações ultrapassam os 6.716 milhões de escudos, menos 38,2% quando comparado com o valor total do ano judicial 2019-2020, que ultrapassou então os 10.866 milhões de escudos. O relatório do Ministério Público, que assegura a defesa do Estado nestes processos, acrescenta que do total das ações tramitadas, 60,3% correm nos quatro juízos cíveis do Tribunal Judicial de primeira instância da comarca da Praia, seguido da comarca de São Filipe, com 3,2%. Cumpre frisar, relativamente ao contencioso do Estado e na defesa dos direitos e interesses patrimoniais do Estado, nas ações cíveis e administrativas, que a situação descrita nos últimos relatórios não sofreu mudanças dignas de assinalar. Mesmo após a publicação da Resolução nº 9 para 2017, que atribui a cada departamento governamental a responsabilidade de disponibilizar diretamente ao Ministério Público os documentos e informações necessários à preparação da defesa do Estado, permanecem atrasos substanciais na disponibilização dessas informações e documentos. Lê-se no relatório. O Parlamento Cabo Verdeano discute na sexta-feira o Estado da Justiça no país. Debate anual que analisa habitualmente os dados fornecidos no relatório do Ministério Público. Aponta-se no relatório que não há, a nível governamental, um departamento que assegura a devida articulação com o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses patrimoniais do Estado.